Yeah, Laurilson Daniel, Luzami Você não me dá atenção, toda hora no colchão Até tua amiga é mais entovado, é mais romântico Qual a ideia, Laurilson Daniel, tô a falar contigo, me ouve Se tem opção pra me esquecer, chora, me esqueça Você até bem bonita, mas eu tô a andar depressa Deu tempo a namorar, sou o tempo a me envolver Até alguma necessidade, então vamos nessa Se tem opção pra me esquecer, chora, me esqueça Você até bem bonita, mas eu tô a andar depressa Deu tempo a namorar, sou o tempo a me envolver Até alguma necessidade, então vamos nessa Se tem opção, esqueça O que você fez com meu coração Através de ti já não entrego o coração E essa decepção só foi mais uma lição As pessoas são temporárias, tudo foi em vão Me apeguei tanto, não queria mais largar E quando o mundo me falou, eu não quis escutar Sofri com ele e ninguém tava lá Hoje tu vês me falar de saudade Baby calma, isso ainda nem nada Tô com o pé nas pralhas, focado na grana Baby calma, isso ainda nem nada Tô com o pé na estrada, focado na grana Se tem a opção pra me esquecer, chora, me esqueça Você até bem bonita, mas eu tô andando pressa Não deu tempo a namorar, só o tempo a me envolver Mas alguma necessidade, então vamos nessa Se tem a opção pra me esquecer, chora, me esqueça Você até bem bonita, mas eu tô andando pressa Não deu tempo a namorar, só o tempo a me envolver Mas alguma necessidade, então vamos nessa Se tem a opção pra me esquecer, chora, me esqueça Você até bem bonita, mas eu tô andando pressa Não deu tempo a namorar, só o tempo a me envolver Mas alguma necessidade, então vamos nessa Se tem a opção pra me esquecer, chora, me esqueça Você até bem bonita, mas eu tô andando pressa Não deu tempo a namorar, só o tempo a me envolver Mas alguma necessidade, então vamos nessa Se tem a opção pra me esquecer, chora, me esquecer, chora, me esquecer